Vamos dando início ao nosso memento cultural, estamos recebendo aqui a Renata França, que é a coordenadora administrativa do IMA, que é o Instituto Mantiqueira de Música e Arte, e o nosso cantor, poeta, violonista, Regis Souza. Renata, é um grande prazer recebê-la aqui, bom dia. Bom dia, o prazer é nosso de estar aqui. Bom dia, Regis, que surto você me deu, hein? O Regis, quando estava faltando 15 minutos para ele se apresentar, ele ainda estava perdido em Itajubá. E eu nasci aqui e continuo perdido. Não, eu ainda falei assim, segue a roda gigante que você chega na panorama. E aí chegou. Né, Regis, é um grande prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Ô, Renata, eu queria que a gente conversasse rapidinho, antes de eu começar a falar com o Regis, sobre o Festival de Arte da Mantiqueira que o IMA está promovendo para o final do mês. Isso, a gente vai ter esse festival aí, começando no dia 30 de novembro, que é uma quarta-feira, e o início desse festival vai ser com a audição dos nossos alunos, no Teatro do Aaro, né? Com o início às 19 horas. Então, os nossos alunos que estão preparados aí, que foram preparados durante o ano todo, vão estar se apresentando. Então, sax, violão, piano, flauta, violino, todos os instrumentos que a gente ministra lá na escola vão estar sendo apresentados pelos nossos professores. Mas esse é o pontapé inicial? Esse é o pontapé inicial. Tem algumas atrações de peso que eu andei vendo lá no site do IMA. Exatamente. Então, a gente está com a direção artística aí do Omar Fontes, né? Essa é a parte ruim da história. Vamos em frente. Então, no dia 1º de dezembro, na quinta-feira, vai ser um dia voltado à música erudita, tá? Então, a gente vai ter a participação aí de uma palestra às 16 horas da Vilmanderi, pianista. Ela vai estar falando sobre os três momentos decisivos na história da música e do piano. Às 4 da tarde, a gente tem o professor Carlos Carvalho, que é professor da Unicamp. Ele vai estar falando sobre instrumentos barrocos... Aliás, um detalhe sobre o Carlos Carvalho, se me permite a interrupção. O Carlos Carvalho é o único luthier de oboé e corno inglês no Brasil. No Brasil. Instrumentos maravilhosos. Maravilhosos. E vai fazer, está tentando fazer um trabalho aqui em Itajubá para a montagem de uma orquestra aqui em Itajubá. Isso é muito importante, o contato com o Carlos Carvalho. Muito legal. Então, é uma oportunidade maravilhosa das pessoas estarem vendo isso aí, né? O festival vai até que dia? Até o dia 3, sábado. Até sabadão. Isso. Beleza. Então, está aí. E mais detalhes sobre o festival, pode procurar no site? Com certeza. No site, no Facebook e lá comigo no IMA ou pelo telefone. Pode ligar 3621-2669. Beleza. E o Regis é um dos professores do IMA? Sou um dos professores do IMA. Professor de violão e canto popular. Agora, Regis, fala um pouquinho da tua história. Piano também? Piano também. Ô, louco. Ainda bem que, poxa, podia ter trazido um piano aqui. Cadê? Esse seria um carregador de piano autêntico, né? Trazer aqui, subir com essas escadas, tô com o piano. Mas, aí, Regis, conta um pouquinho da sua história. Quanto tempo de violão já? Nossa, acho que 20 anos. 20 anos. Não, cuidado para não entregar a idade, hein? Não, não, não. Eu estou novinho. Eu estou com 30. Fiz 30 esse ano. E qual foi o estilo que você... Eu comecei a estudar com 10 anos. Estudei violão. Aos 12 eu comecei a estudar com o Ângelo, maestro Ângelo Fernandes. Estudei, acho que até os 20, 21 anos com ele. E depois eu fui fazer faculdade. Fiz faculdade de turismo. E logo em seguida fiz faculdade de canto, canto lírico. E qual o estilo com que você mais teve afinidade? Com que você tem mais afinidade? Atualmente eu estou estudando piano jazz. Ah, é? É. Mas para tocar, o que você manda mais? O jazz mesmo? Não. Violão, pelo fato de ter trabalhado muito tempo como músico de noite, pela necessidade também, então eu trabalho com MPB. Mas eu estou engatinhando ainda nos passos do jazz. MPB é comercial, né? Então o teu negócio é jazz. Isso, o que eu gosto mesmo é... Pô, legal, hein, cara? Um dia, olha, eu estava lançado o desafio. Um dia você vem aqui com o Omar. Vem, vem. O Omar vai trazer um teclado nas costas, botar ele para fazer ginástica, né? Vamos mandar um jazz aqui, porque o Memento Culturali é o espaço mais democrático de cultura que tem aqui na região. Aqui vai do pagode ao jazz, sem o menor, passando pelo rock and roll. Aliás, Edson, nós temos que trazer um roqueiro aqui, hein? Está faltando. No rock and roll, um heavy metal aqui. Mas vamos parar de papo, porque músico vem aqui e tem que tocar. Regio, o que você vai tocar para a gente agora? Vou tocar uma canção do João Busco, chamada Corsário. Vai arrasar. Vamos lá, então. Meu coração tropical está coberto de neve, mas Vem, vem. 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 Vou partir a geleira azul da solidão E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar, o mar O mar Mesmo que eu mande em garrafas Mensagens no plano do mar Meu coração tropical Partirá esse gelo e irá Eu amo as casas de náufrago E as rosas partindo o ar Nova Granada de Espanha E as rosas partindo o ar Show! Show! Pô, é isso que é, pô, é isso que é pro final de semana começar gostoso. Pô, cara, que voz linda, hein, Erick? Obrigado. Professor do ímã O ímã tá bem, hein, tá bem servido Ó, rapaz O que estraga no ímã é o Omar O Omar, eu tô mexendo aqui O Omar é casado com a Renata Tem um grande amigo de parceiro de muito tempo E vai ter que subir aqui com um teclado pra tocar qualquer dia desse Ele tá viajando, né, tá foda Eu quero ver isso Não, você vem junto Vai ajudar a carregar O Regis, você tava dizendo que você canta na noite Sim As pessoas que quiserem fazer contato contigo, como é que é o esquema? Você que escolhe o repertório, elas que escolhem, é agendado através do ímã, como é que é? Bom, normalmente eu já tenho um repertório pronto, né, as pessoas que normalmente me contratam já sabem que eu trabalho com MPB, MPB bossa, alguns MPBs rock e, como eu tava te falando, eu dei uma parada um pouco de tocar na noite pelo fato de estudar, né, voltar a estudar o que eu realmente quis aprender que é o jazz Mas pintou um casamento aí no final de semana Aí casamento... Aniversário de 15 anos, aquele monte de teens Sim, não, daí normalmente tem um grupo que me acompanha, tem banda, faço freelancer Mas pode fazer opção? Eu só quero o Regis Pode, pode, pode sim Então dá o telefone de contato 9194 9194 9194 2415 É Ou através do ímã também Que é? Que é o 3621 2169 26, perdão 2669 Então repete tudo Entendo 3621 2669 Tá Ou 9194 2415 Agora você atende a região também? Sim Porque nós estamos sendo ouvido no Vale do Paraíba, o cara é te chamar lá em Campos do Jordão, tu vai? Vou, vou, já fiz, já trabalhei lá em Campos do Jordão, na temporada do meio do ano Já trabalhei em São Lourenço, em Borda Mata, Itaia Du, Itamonte, Passa Quatro Ô Regis, eu vou querer contar com você de novo aqui no nosso programa Sim, com prazer Com mais tempo, né? Com esse repertório, essa voz linda que você tem Renata, vamos repetir então a data do festival O festival vai de 30 de novembro a 3 de dezembro Maiores informações, pode falar lá comigo ou entrar no site, no Facebook O site com o endereço mesmo? É www.ima.artcontemudo.br Ima tem dois M's, hein? Ima, né? Ima I-M-M-A I-M-M-A . A-R-T . B-R Beleza, beleza E aí você fica sabendo do festival Arte da Mantiqueira que começa no final de semana Do dia 30 Trinta Sem ser esse o próximo aí Beleza Podemos encerrar com mais uma música do Regis? Vamos lá? Regis, o que nós vamos ouvir agora para o deleite dos nossos ouvintes? Bom, vou tocar uma canção mineira É... do Lobos Um girassol da cor do seu cabelo Olha... VENTOS SOLARES VENTOS SOLARES Estrelas num mar Você ainda quer morar comigo? Se eu cantar, não chore, não É só poesia Eu só preciso ter você Por mais um dia Ainda gosto de dançar Bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde, vento solar Você ainda quer morar comigo Vento solar e estrelas do mar O girassol dá a cor do seu cabelo Se eu morrer, não chare não É só a lua É seu vestido, cor de maravilha lua Ainda moro nessa mesma rua Como vai você, você vem Ou será que é tarde demais? O meu pensamento tem a cor do seu vestido Como inspiração e tem a cor do seu cabelo O meu pensamento tem a cor do seu vestido Como inspiração e tem a cor do seu cabelo Show! 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 Demais! Demais! Regi Brigadaço! Renata Brigadaço! Eu conversei aqui com a Renata França Que é a coordenadora do IMA do Instituto Mantiqueira de Música e Arte E com o Regis Que é esse grande cantor Regis Souza Que vai voltar aqui no nosso programa Para o deleite de você ouvinte E o Conexão Itajubá Encerra agora